Olá, seja bem-vindo ao curso de História da Saúde Pública no Brasil. Essa é uma iniciativa da Vice-Presidência de Educação, Informação e Comunicação da Fundação Oswaldo Cruz e do Observatório História e Saúde da Casa Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz. Esse curso tem como objetivo principal oferecer uma perspectiva ampla acerca do processo de construção de ideias, de ações e de políticas na trajetória da saúde pública brasileira. O curso encontra-se dividido em 12 aulas, organizadas em três unidades de ensino. No seu conjunto, ele perpassa diferentes fases da história da saúde no país, começando pelo período colonial e imperial, ele atravessa o período republicano e chega até o processo de formulação e implementação do Sistema Único de Saúde, em períodos mais recentes. Ao longo do curso, você terá acesso a diversos materiais e conteúdos, a textos especialmente elaborados para o curso, uma seleção de artigos e livros em formato em PDF, áudios e vídeos sobre a história da saúde pública elaborado por especialistas e por personagens do campo. Enfim, esperamos que o curso seja de grande utilidade para você e que você aproveite muito essa oportunidade. Até!